Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E minha gente, hoje eu vou trazer pra vocês mais um Tente Não Rir, só que dessa vez numa vibezinha diferente. Nós vamos reagir a cheat post, não sei nem se assim pronuncia. Também não entendo muito bem como é que funciona esse rolê, mas foda-se. Se inscreve no canal de coração, mano. Tem muita gente que me assiste, mas não é inscrito, então se inscreve. Bora aí, quem sabe um dia chegar aos 200k. E aí já aproveita e me segue no Instagram que tá aqui do lado, que aí a gente fica bem pertinho. É bem legal e eu garanto que vai valer a pena. O vídeo que eu peguei pra trazer pra vocês é do canal Mamá com Memes. E bora de play. Play, cadê o play? Jesus tá com raia e namorada só pra fazer um status maneiro. Tá vendo? Jesus não existe. Alô minha boca! Jesus Cristo! É brava. Jesus Cristo é bravo. Você mesmo! Venha tocar nos meus órgãos genitais. Pobreza miserável que nós damos, Paulo! Pobreza miserável! Mano! Tá bom! Meu Deus, eu pensei que era uma barata, juro! Eu não sei como é que eu vi uma barata aqui, mas eu vi, velho. É um pintinho. Eita, porra! Porra! Que susto! Que bichinho é esse? Que susto! Que susto! Mano, olha as coisas que os caras fazem! Tá morto! Professor da educação física. Joguei tranquilo, sem agressividade. O cara aqui repetiu seis vezes. Ah, o grandão da sala. A bichinha, mano. Mas sério, o que que leva alguém a achar que a mala ia descer em pézinha mó paz? Mano, era óbvio que é da merda. Eu desbloqueando o celular da minha mãe. É sim. Ahhhh! Pai Sandu! Aí encontra aqui o poste. Aí desvia. Nem sempre dá pra passar. Por exemplo, o senhor ali passou que não dava pra passar. Nesse momento tá vindo o senhor aqui passando. A gente tá ao vivo aqui no ENETV. O que que o senhor acha dessa obra na calçada? Tava lá na praia em Jesus. Aqui ele tava em casa. Ele comeu mamãe em Jesus. Ele comeu mamãe e pico cinquenta e puto. Não tá certo então. Pegou o que? Ele comeu mamãe e pico cinquenta e puto. Pegou cinquenta e puto. Pegou cinquenta e puto. Não tá certo então. Gente que errado mano. Desculpa Deus. O mais importante é o futebol. Porque o mundo é em forma de uma bola. Não é em forma de caderno né. Eu acho isso. Essa absoluta lenda consequência. Além da... Para! Para! Não dá! O ser humano não consegue defender uma merda dessa assim não. Você não é assim não. Para dar essa risadinha pra perto. Para! Caramba foi mal mano. Gente hoje é sexta-feira né. Eu vou fazer uma mágica que eu vou desaparecer. Vocês vão ver só como eu vou desaparecer. E vocês não vão me ver. Então me veram! A menina fechou a porta eu acho né. Acho que a guriazinha fechou a porta mesmo. G1 Vamos ver. Canción A menina fechou a porta. O ouro da idade A menina fechou a porta ali. aqui não tem nada melhor que você vai reto aqui aí você vira a direita eu namoro que que você tá fazendo vou dar uma turbinada nessa água sanitária para limpar minha bola o que você fez essa maquiagem a coisa mais fofa que eu vi na minha vida mano o doguinho tipo a culpa não é minha mano muito bom velho é aquele bicho pica-pau fofinho gente fofinho menino tá repreendido o que foi que esse cara tirou daí mano morreu meu deus o bichinho bom galera eu vou colocar um esqueletinho preto um esqueletinho branco e um bonequinho de neve aqui para serem amigos e vamos ver no que vai eu não entendi humm amizade meu deus não é possível que eu acreditei mano isso é montagem claro eu acreditei e ei humm amizade e ah a menina ou o menino adolescente a menina menina quem sabe que fazer Qual é o tamanho da sua mentalidade? A linchinha A culpa não é sua Eu sei Olha pra mim, filho A culpa não é sua Não, mano Tá com pera, rapaz? Caralho Ô, velho, eu não queria nem rir, mano A bruxinha da modernidade, ó Ela é doidão, mano Olha o fim disso Olha a bruxinha Inclusive, aproveitar o momento pra falar que Tem poucos dias que eu postei um vídeo Vendo o Xandão pela primeira vez Vou deixar o link nos cards Caso alguém tenha interesse em assistir Vendo a inventar o super Mas é que é o super, né? Impossível Oh Como que um bendito passa por esse peitoral? Um braço, né? Não passa essa porra Eu bate o recorde mundial em engolir termo de cavalo O meu Instagram já na minha cara Eu quero engolir mijo Eu quero tomar banho de mijo Eu sou um estupro Eu sou budista, gosto de bundas Menina, eu só entendi bem de mim Eu sou petista, gosto de peito E eu sou paulista Tutorial é de fuder Como eu falei pra vocês É a minha primeira vez reagindo a esse tipo de tente não ri Mas eu curti pra caramba Já gostei desse canal aqui de cara E mano, se eu vou continuar reagindo a esses shitposts aqui Vai depender tudo de vocês, tá? Então se vocês quiserem Vocês sabem o que vocês têm que fazer Enfim, espero que vocês tenham curtido Um beijo gigante Muita, muita luz Sayonara Tchau